Olá! Guten Tag! Eu sou a Ilissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e depois de cinco décadas e meia nós voltamos com... Alemanizando Responde! Para os recém-chegados aqui no canal, o quadro Alemanizando Responde tem um nome bem direto ao ponto, né? Aquele quadro que a gente responde as perguntas de vocês, que a gente faz lá onde mesmo, Rodrigo? Lá no Facebook. Os links de todas as nossas redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica, dá o like e segue a gente para ficar atento para a próxima oportunidade para fazer perguntas. É, sempre que a gente vai gravar esse vídeo, a gente deixa lá um post para vocês deixarem as perguntas. E para esse vídeo aqui, eu separei perguntas temáticas. Todas as perguntas desse vídeo vão ser relacionadas à vida selvagem, à vida animal aqui em Berlim. E a primeira pergunta é da Raquel Paiva, Rodrigo. Ela quer saber quais são os animais de estimação que os alemães mais têm. E ela quer saber também quais são as raças de cachorro que a gente mais vê aqui pelas ruas de Berlim. Olha que uma coincidência, na verdade, de verdade. Não é aquela coisa, que coincidência, eu estava pesquisando exatamente sobre isso. Mas eu vi recentemente uma estatística que mostra que gatos são o animal de estimação número 1 da Alemanha. É mais prático, é mais fácil ter gato. Olha, eu não vou especificar porque como eu disse, eu não pesquisei direitinho, mas é tipo 40% das pessoas tem gato, aí 26% tem cachorro e 26% tem outros animais. Então gatos estão com uma disparada, uma vantagem. Mas tem muitos cachorros, mesmo andando pelas ruas de Berlim, tem cachorros por todos os lugares, até porque eles são super bem-vindos. Os cachorros são bem-vindos em todos os lugares, até restaurante, às vezes, quando tu chega com um cachorro, eles colocam um potinho com água e todas essas coisas. E eu acho que os cachorros que eu mais vejo por aí, pode ser que seja pug. Pug. Eu vejo muito mais pug do que bulldog francês, por exemplo. Não sei, eu vejo de tudo. E eu não sou muito boa de ver raças, é, eu vejo de tudo. Tem esses cachorros misturados. Ontem mesmo eu vi bulldog francês, eu também, esses dias a gente viu um Dalmata na rua também. Dalmata também. Tem cachorros de várias raças, assim, eu não consigo dizer qual é aqui. Ah, hoje mesmo eu vi um Shiba. Tem todos os cachorros por aí, eu acho que tem bastante Chihuahua, eu vejo muito desses cachorros microscópicos por aí. Não vejo muito linguiçinha. Não. Assim, varia bastante. O próprio pastor alemão eu vejo com uma certa frequência, assim, é bem comum de ver mesmo que seja um dogão, não, um cachorro enorme. Tem bastante por aí. Então, assim, tem todos os cães, porque como aqui é um lugar que as pessoas amam cachorro, as pessoas têm todos os cachorros. E a Raquel continua a pergunta, Elissa, ela pergunta também se as pessoas que têm gatos costumam telar as casas, para os gatos não pularem pela janela, coisa assim. Não. Na verdade, é bem incomum isso aqui. Eu, pelo que eu sei, não pode telar as casas. Tu não pode simplesmente pegar o apartamento e encher de telas, tá? Não é muito comum como no Brasil, que tem várias empresas que fazem isso. Eu sei que pedindo permissão para o dono do apartamento, para a empresa que faz a manutenção do prédio, todo um processo muito louco e muito em alemão, você pode, de repente, ganhar autorização para telar a sua casa. Mas não é uma coisa comum, até porque as janelas aqui, elas abrem de uma forma diferente, né? Não tem muito como um cachorro, ou um gato, ou uma criança também, que as pessoas querem telar as janelas, às vezes, por causa de criança, fugir pela janela ou cair pela janela, não é que é pior. Porque as janelas aqui, elas abrem assim. A janela pode ser tanto aberta, normalmente, dessa forma... Ou, de jeito mais prático, mais seguro, assim, só para dar uma ventiladinha esperta na casa. E a nossa janela também tem aquela janela lá em cima. E aí, dessa forma, não tem muito como um corpinho passar ali, né? Nem um gato, nem um cachorro, nem uma criancinha. E também aqui, os cães, eles são bem adestrados, né? Para tu ter cachorro aqui, tu tem que treinar o teu cachorro, então o cachorro não vai fugir pela janela. As crianças aqui, em geral, elas também convivem com o perigo diariamente, vamos dizer assim, os pais deixam as crianças cientes de como as coisas funcionam. Então, as crianças sabem que a janela é um lugar perigoso, caso elas morem acima do térreo, né? Tem que ser no térreo, ou se bem que no térreo já é perigoso para uma criancinha. É, sei lá, né? Tu cai dali, já machuca. Você aí que tem gato aqui na Alemanha, deixa nos comentários se você tem a casa pelada, se o seu gato já tentou fugir pela janela e se é possível tal façanha. Agora, Rodrigo, o Clarindo quer saber se é possível circular por aí com os seus dogs livremente pelos shoppings da Alemanha. Bom, a gente já meio que respondeu isso nas perguntas anteriores, né? Sim, é bem comum ver cachorros não só nos shoppings, mas em restaurantes também, nos lagos também, cachorros tomando banho. No transporte público, os cachorros costumelhamente são bem-vindos em todos estes lugares. Os cachorros, eles são bem-vindos em todos os lugares, com algumas exceções, né? Obviamente, é proibido entrar com cachorro em hospitais, não pode entrar com cachorro no supermercado também. E dependendo da loja, se o dono decide que ele não quer cães na loja dele, ele vai colocar uma placa lá e aí a gente tem que respeitar. Se não tem a placa na loja, é porque pode entrar com cachorro. Se não tem a placa no restaurante, é porque pode entrar com cachorro. E em geral, sempre pode. Eu acho bem difícil ver lugares que não podem. É, é bem comum. Eu acho que é mais sim do que não. A gente já viu cachorro em bar, né? Da noite, todo mundo tomando seus drinks, os donos com os cachorros. Cachorro em restaurante, cachorro em hamburgueria, todos os lugares. Não tem lugar que eu nunca tenha visto. Nos supermercados, normalmente, as pessoas amarram o cachorrinho triste. O cachorro fica ali, tipo, miserável, esperando o dono. E, ah, quando é que o dono vai sair desta loja? Tipo, muito coração partido. Aí, em geral, na frente do supermercado, sempre vai ter aquele cachorrinho triste, esperando o seu dono voltar. Então, pra quem tem cachorro, eu acho que é uma cidade bem boa. A Mariana Moreira, ela fez uma pergunta um pouco fora dos animais de estimação. Perguntou que tipo de animais que existem, assim, pelas ruas de Berlim, que não são tão comuns, né? Ela é o exemplo do Canadá, que tem guaxinins e tem esquilos. O que tem aqui em Berlim? Hmm, Berlim é um lugar cheio de vida silvestre, tá? Pode não parecer. É uma super metrópole, mas tem muitos bichos. Eu acho que eu nunca tinha visto tantos bichos silvestres pela rua, como a gente vê aqui, né? A gente já viu raposa. Tu viu raposa ontem, né? Sim, a gente vê... Raposa é um animal que se vê com uma certa frequência. Não é muito, mas quando tu vai um pouco mais afastado do centro, perto das áreas com mato, né? É mais comum. Em grandes parques também tem várias raposas que moram em grandes parques. A gente mora na frente de um parque, ainda dentro da parte bem povoada de Berlim, a gente não mora fora do centro, a gente mora dentro do centro, na frente de um grande parque que tem sempre raposa. A gente já viu muitas vezes raposa ali, principalmente de noite, quando a gente passa, a gente já tentou conversar com elas, né? Você sabe que raposas, elas falam... A gente já tentou conversar com elas. Não deu muito certo, elas foram embora pensando quem são esses dois humanos idiotas. Não deu. Mas assim, a gente tentou, né? E aí a gente já viu então raposa, esquilo, esquilo tem sempre, coelhinho é super comum. Nossa, no T.H. tem mesmo no meio da cidade, tem muito coelho. No final da tarde, principalmente, pelo menos foi o que eu percebi, assim, né? No verão, primavera, verão. Eles estão por tudo. Se tu começa a entrar meio pro T.H. entrar na parte com mais árvores, vários coelhinhos passeando. No centro da cidade de Berlim, se tu olha com atenção dentro dos parques de vez em quando, é possível ver um coelhinho. Eu já vi coelhinho até na ilha dos museus, ali no centro da turistada. Tavam todos os turistas passeando e eu via aquela bundinha branquinha, assim, e eu saí tipo... Ai, coelho, meu Deus, que lindo! Também tem porcos selvagens. Um chavali, né? Daí quando tu sai mais do centro de Berlim mesmo, a gente vai pras grandes matos, né? Uma região mais florestal, digamos assim, não apenas um parque, né? E é aquela coisa, né? Tu deixa eles tranquilos e eles te deixam tranquilo. Mas se tu chega perto deles, especialmente quando eles têm filhotinhos, aí eles ficam... Tá olhando meus filhotinhos aí? Começa a ficar meio sinistro, assim, daí tu tipo, vai embora. Nos matagais também tem renas, né? Veados e tem também lobos. Mas isso na floresta. Tem lobo que fica bem fora de Berlim também. Não se preocupem, não tem lobo em Berlim. Na verdade, eu não passei. Ah, eu vou ali ver o portal, tipo... Não, os lobos estão nas florestas de Brandenburgo. Isso é fora de Berlim. Mas é perto. Servo, será que tem em Berlim? Tem. Bom, pelo menos nas florestas. Eu nunca vi. Tu já viu? Aqui? Não, mas aqui... E se tem lobo é porque eles matam os outros, né? É um ciclo sem fim aqui nos guiados. Exato. Um outro bichinho que tem também é porco espinho. Porco espinho. Nossa, a gente só viu uma aqui duas, três vezes. Duas vezes. Na segunda, ele era um porco espinho roliço, assim. Ele estava enorme caminhando. É só o passeio. É bolando. É muito engraçado. Foi maravilhoso. Infelizmente, a gente nunca mais viu, né? Um outro animal que eu gosto também, que não é mamífero, são os corvos, né? Tem vários corvos. Aqui em Berlim, eles são bem grandes. E eles não são 100% pretos. Eles têm o corpo cinza, as asas pretas e a cabeça preta. Parece uma galinha gigante preta, assim. Porque eles são bem grandes, é bem legal. Essa descrição parece infernal, mas eles são bonitinhos. Mas aí coloca a foto e vê. Ah, ok. Não é tão ruim assim, ó. E uma outra coisa que está acontecendo agora, uma infestação louquíssima, é que o centro de Berlim está cheio de gaivota. Nunca tinha tido gaivota aqui. Esse ano, as gaivotas se perderam. Eu não sei o que aconteceu. Está cheio de gaivota no centro. É um bicho engraçado, mas que faz uns cocôzão gigantes, né? É complicado. Esses bichos voadores que podem fazer cocôzão. Ah, a natureza é isso aí, né? É, a natureza é uma maravilha. E aí, se você quiser, né, passear pelas ruas de Berlim, ver os coelhinhos que tem nos arbustos lá do centro, ver as gaivotas no centro de Berlim, você tem uma opção maravilhosa, que é fazer o passeio guiado comigo, né? Caso você não saiba, eu trabalho como guia aqui. Se você quiser fazer esse passeio, é só entrar em contato com esse e-mail aqui e ouvir dizer que é um passeio muito bom, né, Rodrigo? O que você acha? Sim, eu diria que é um passeio cinco estrelas, de acordo com a página do Facebook. Agora que esse jabá discratíssimo está finalizado, menino Rodrigo, vou te fazer uma pergunta que a Maria Luisa fez, que tem tudo a ver com esse contexto todo, porque a gente está falando de animaizinhos, agora a gente vai falar sobre como não fazer mal aos animaizinhos. Ela quer saber quais são as nossas marcas favoritas, que são cruelty free, que não fazem teste nos animais, que são vegan, né, veganas, e todo esse tipo de coisa para proteger a vida selvagem e os animais maravilhosos. Eu não tenho nenhuma marca favorita nesse nicho específico que você citou, mas eu posso confirmar que é muito fácil de achar. As maiores lojas desse tipo, né, que vendem produtos de higiene pessoal e tudo mais, a DM e a Rossmann, por exemplo, vão ter marcas próprias que são veganas e sem crueldade, que não são testadas em animais. É, eu sou bem mais ligada nisso do que o Rodrigo, né, como você sabe, eu não como carne, eu penso mais nos animais do que o Rodrigo, não estou dizendo que ele é cruel, só estou dizendo que eu fico pensando nisso, né, coisa que outras pessoas não necessariamente fazem. Não, eu fico chutando os animais que a gente falou, que a gente viu, eu chutei todos. Não, não. Por espinho, não, não. Não é isso, mas é que isso faz parte mais da minha realidade do que da realidade do Rodrigo. E ontem... Ela conhece melhor essas marcas também. Exatamente, e também eu fico comprando mais cosméticos do que o Rodrigo, né. Inclusive, ontem, pensando nessas perguntas, enquanto eu estava tomando banho, eu estava naquele processo maravilhoso de ler o rótulo do shampoo enquanto toma banho, né, para matar aquele tempo, e eu estava lendo o rótulo de um sabonete que a gente usa, que é vegano, sem crueldade, sem teste nos animais, e todas essas coisas. E aí estava escrito no rótulo, nós não testamos isso em animais, nós testamos isso em nós mesmos. Que eu achei bem engraçado. É, ok, eu gosto. Tem lá uma equipe de pessoas testando as coisas nelas mesmas. Você aí, estagiário, venha. Vamos te convidar de vários cremes. E tem também aquela marca de produtos para limpeza da casa, né, que eu já mostrei para vocês aí num... Ah, no sapinho. ...semanário muito tempo atrás, é. Chama Froch. E eles têm 10 pontos lá que eles sempre abordam que tem a ver com o teste em animais, em como o produto polui ou não. Alguns produtos são veganos, né, o amaciante deles, por exemplo, que a gente usa é vegano. Nossa, e é muito bom, cheirosíssimo. E assim, como o Rodrigo falou, na Rossman e na DM tem todo tipo de maquiagem, vegano, sem crueldade, tem tudo. E essas marcas próprias, né, esses produtos que tem na DM e na Rossman, um detalhe muito importante, é que eles não custam muito mais. Eles têm um valor super adequado, às vezes vai custar realmente o mesmo preço do produto que não é vegano, então é só uma questão de opção pessoal sua, não vai pesar na carteira, não vai ser aquele produto premium, super não sei o quê, vai ser um produto normal. Isso é uma coisa que eu acho que é bem legal, né, que na verdade promove esse tipo de produto. Às vezes o produto é 1 euro mais caro, 50 centavos mais caro, essa própria marca que a gente usa de produtos para limpar a casa, é um pouquinho mais cara que as outras marcas, mas não é nada grave não. Então lá, na DM e na Rossman tem as marcas próprias que eu vou pôr aqui, no supermercado tem esses produtos de limpeza de casa que eu falei, a gente compra no supermercado normal, a gente não vai em um lugar especial para isso. Se vocês forem no mercado orgânico, bio, lindo, maravilhoso, da proteção dos animais, vai ter mais opções ainda. Uai, nossa, daí vai ser... Bom, a loja inteira vai ser assim basicamente, né? Então aqui na Alemanha é muito fácil ser vegano e não maltratar os animais de forma alguma, nem com crueldade na hora de produzir maquiagens e cosméticos. A Gabriela Thaisa Elissa ficou preocupada com os cachorrinhos de rua. Se existem cachorrinhos de rua aqui em Berlim, se tem muitos animais abandonados pelas ruas, o que acontece? Como é que funciona aqui em Berlim? Então, na Alemanha inteira, eu não vou nem falar só para o Berlim dessa vez, não é comum ver nenhum tipo de animal na rua, né? Não tem cachorro na rua, não tem gato na rua, não tem cavalo, vaca na rua, que nem eu já vi em Porto Alegre, cavalo e vaca na rua. É, cavalo sim, mas vaca eu nunca tinha visto. Mas enfim, eu não duvido. E assim, não é comum, tá? Gato, às vezes os gatos se perdem, então alguém vê esses gatos pela rua, tá? Mas não é necessariamente que eles estão abandonados, eles estão perdidos, eles fugiram. Talvez em cidades menores, em vilarejo, os gatos fiquem um pouco mais à vontade, passeando, tal, né? Mas na capital, Berlim, não. E aqui na Alemanha, então, todos os cães precisam ser chipados, eles pagam imposto, eles estão registrados, eles têm que ser vacinados, vermifugados, acho que castrados também, não tenho certeza, acho que castrados também. Então é basicamente impossível o cachorro ser abandonado, né? Por exemplo, se a gente arranjar um cachorro, vai ter um chip dentro dele dizendo esse cachorro é da Elissa e do Rodrigo. Se a gente abandonar ele, a polícia vai pegar, ou sei lá, se tem um órgão responsável pelos animais, deve ter. E aí no chip vai ter o nosso nome, vai ter o nosso registro, vai ter o nosso telefone, eles vão ligar pra nós e provavelmente tem multa, tem punição por simplesmente abandonar o cachorro por aí, né? Então não pode. Uma coisa que já aconteceu com a gente, como vocês já sabem, a gente já falou isso 6 milhões de vezes, a gente gostaria de ter gatos, né? Então a gente foi no abrigo dos animais que tem aqui em Berlim, que é um lugar bem, bem, bem legal. Ele é enorme, tem muitos, muitos, muitos bichinhos, mas esses bichinhos não foram necessariamente abandonados, tá? A maior parte dos gatos que tinham lá era gente que morreu, né? É, são gatos velhos, né? De pessoas idosas que faleceram, uma coisa assim. Esse é o mais comum, alguns gatos também que tem alguma doença, ou seja, daí os donos não estavam em cuidar dele propriamente, aí o abrigo acolhe esses animais. O abrigo realmente é muito interessante, até porque tem uma arquitetura bem diferente, tem até uns animais meio exóticos, tipo uns lagartos e tal, eu gosto de ver, é tipo um micro-zoológico. É isso, isso é uma coisa na verdade que, por isso que a gente não tem um gato, porque lá a maioria dos gatos eles eram muito velhos, ou então eles estavam doentes, coisa assim, daí a gente não se animou de adotar esses animais, a gente gostaria de um animal um pouco mais jovem, né? É, a gente não tem muito tempo, nem dinheiro, para dar atenção para um bichinho problemático, né? A gente quer um bichinho mais saudável para a gente poder ter tempo de esperar ele adoecer, ele ser velhinho e tal, uma outra coisa que a gente já viu bastante, é a gente oferecendo, como se fosse no mercado livre daqui, que é o eBay, o Klein and Zeigen, as pessoas oferecendo gatinhos e cachorrinhos, porque o filhinho está com alergia, tipo nasceu o bebezinho novo, aí o bebê tem alergia, ou o bebê não se adapta. O gato estranha, às vezes o bebê, quando ele vê ele fica mais nervoso, coisa assim. E você comentou como os cachorros precisam pagar imposto, né? Talvez seja por isso que os gatos sejam a maioria, no final das contas. Gatos não precisam pagar imposto, mas sim, precisa vacinar, precisa desvermifugar. E eles são chipados também. É, então também tem toda uma série de processos para ter um gatinho. É tudo bem controladinho, por isso que não tem animais de rua. E aí, Rodrigo, tudo a ver com esse assunto que a gente acabou de falar, 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 sem parar aqui, a Karine quer saber quando que a gente vai arranjar um bichinho de estimação e ela diz que plantas não valem, né? Porque ela deve ver os nossos Instagrams, os nossos semanários e ver que a casa é cheia de plantas, planta não conta. Quando é. A gente não sabe mesmo, tem um plano, às vezes eu dou uma olhadinha aqui ali nos sites e tal, mas como não é também uma coisa que, não é o grande sonho de nossas vidas, é uma coisa que a gente acha legal, a gente gosta de animais, ou seja, tem um animazinho, mas como não é uma super prioridade, não estou trabalhando fortemente nisso, então, um dia. Fica em aberto. O dia que aparecer um gatinho na nossa vida, a gente terá um gatinho, por enquanto a gente deixa rolar. Apenas olha por aí nas listas de animazinhos. É meio injusto dizer que plantas não contam também, porque algumas plantas são diferentes das outras plantas. O Vinícius Ritter, por exemplo, ele perguntou como é que vai o Tiburcio. O Tiburcio era, já estou falando no passado, a planta carnívoro que a gente comprou uma vez. Ele perguntou se o Tiburcio fez alguma grande captura, muito maravilhosa, uma cena de ação ali, o Tiburcio comendo um insetinho e toda aquela coisa. O que acontece? Quando a gente ganhou a guarda do Tiburcio, quando a gente adotou o menino Tiburcio, a gente comprou ele, quando a gente comprou ele, no caso, a gente, principalmente eu, começamos a enlouquecer e colocar insetos em todas as bocas dele, ao invés de deixar ele caçar sozinho, caçar, entre aspas, gigante. Eu pegava com o cotonete os bichinhos que tinham pela casa, porque no verão tem bastante mosquinhas dentro de casa, e botava dentro da boca dele. Então, assim, depois o Rodrigo pesquisou bastante e descobriu que essas plantinhas não podem comer tanto assim, né? É, não podia colocar em todas as bocas, assim, sempre pode deixar algumas abertas, porque é muita energia para a planta também processar esse alimento, digamos, digerir. esses insetos. Então, acabou que todas as bocas ficaram pretas, secaram, caíram, e sobrou só, tipo, uma raizinha, assim. Acho que ele morreu, né? A gente até leu que é possível que ele tenha entrado em meio que inbernação, porque era início de inverno também. Eu acho que ele hibernou. Daí, se for o caso, na primavera ele voltará como uma fênix. Então, a gente tem que esperar mais uns dois meses para ver se ele voltará ou não como uma fênix. Mas a gente está cuidando ainda. Eu boto água nele direitinho, dou uma agitadinha na terra ali, a raiz não está mole, porque a gente leu na internet que se tivesse tudo meio... É porque ele morreu, né? Meio gosmento. Isso, gosmento. E ele não está gosmento, ele está sequinho. Então, eu acho que ele está hibernando, assim como as árvores lá fora estão todas sequinhas, o Tiburcio aqui dentro também. Veremos, né? A gente atualiza vocês, não tem problema. É, num próximo semanário aí, durante o verão, quando o Tiburcio voltar das cintas, a gente mostra. E aí, para ver isso, sabe o que você tem que fazer? Se inscrever no canal. Sim! Esse vídeo chegou ao fim. Respondemos aqui oito perguntas de vocês sobre animaizinhos. E se você quer mais Alemanizando Responde, mais vídeos sobre coisas aleatórias da Alemanha, se inscreva no canal. E aí? aquele like, assim, tipo, aquele like, ah, só para, tipo, pux, para dar aquela energia, aquele boost, assim, para o canal Alemanizando, para espalhar o vídeo, para... Nossa, Alemanha, Alemanha está dentro agora da moda. A nova moda, a criança. Alemanha é um lugar maravilhoso, cheio de bichinhos, né? É isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo saiba que a Alemanha está cheia de bichinhos. Então espalha para os seus amigos. A gente tem mais bichinhos. Tu vai na Alemanha e tem raposa e tem coelho. É um lugar muito louco. A Alemanha é o próximo Japão, em termos de hype, assim. Exatamente. Então, até o próximo vídeo. Tchuuuus! Tchuuuus!